Eu estou com o Ricardo Nezinho há quase 45 anos, então nós sempre estivemos juntos esse tempo todo. Então eu acho que não tem coisa mais importante que preservar uma amizade, porque é a pessoa que sempre trabalharam, ele, a família em peso, o pai, os irmãos, para que a Arapiraca crescesse. Hoje, a Arapiraca depende muito do que eles fizeram aqui. Ricardo Nezinho, esse faz a diferença. 1511.